Dia, PlayerDows, pela primeira vez, com o Rezende Ivo, no Paraíso X No Paraíso X, bem-vindo ao paraíso no parque de diversões Talvez esse lugar seja um mundo de ilusões Meu nome é Rezende e daqui eu fui além Junto com o Luiz e também com a Frank Era apenas um dia normal, até acontecer algo sobrenatural Ainda não sei se isso tudo é real Da montanha russa para dentro de um portal Mas onde nós estamos? Que lugar estranho, não sei pra onde vamos Sinto o perigo a cada passo que nós damos E esse é o maior desafio que enfrentamos Então vamos, lutando com criaturas Fazendo parecer como um filme de aventura Ficaremos vivos, me promete, me jura Porque nós vamos lutar com arco, flecha, espada e armadura Numa fé, guiado por Burguidã Encontramos um dos deuses, nosso Mestre Doran Não sei o que será amanhã Mas a minha força se renova a cada dia de manhã Eu tô distante da minha casa Mas vou até o fim pra terminar essa jornada Me diga onde estou, no paraíso, no paraíso Sinto que estou caindo No mundo de ilusões ou dentro de um abismo Me diga onde estou, no paraíso No paraíso Sinto que estou caindo No mundo de ilusões ou dentro de um abismo Me diga onde estou, no paraíso No paraíso Então é isso mesmo Será que é o fim ou apenas o começo? Eu vejo, mas não podemos ficar presos Coragem pra seguir, acreditamos, nós podemos É o que temos Vamos pesando todos nossos medos Dentro do inferno, floresta dos pesadelos Não sei quando ou que voltaremos pro nosso mundo Mas se for preciso eu vou até o submundo Herobrine, nós foi dada uma missão E vamos terminar quando você estiver no chão Como um dragão, com fúria e explosão Fazendo treinamento em outra dimensão Olhando para frente eu não posso parar Superando armadilhas e monstros do mar Me diga onde estou, no paraíso, no paraíso Sinto que estou caindo No mundo de ilusões ou dentro de um abismo Me diga onde estou, no paraíso, no paraíso Sinto que estou caindo No mundo de ilusões ou dentro de um abismo Me diga onde estou, no paraíso, no paraíso No mundo de ilusões ou dentro de um abismo No mundo de ilusões ou dentro de um abismo No mundo de ilusões ou dentro de um abismo No mundo de ilusões ou dentro de um abismo No mundo de ilusões ou dentro de um abismo